Pessoal, vamos falar agora da condição necessária e condição suficiente. Professor, o que é isso? Antes de tudo, quando se fala de necessidade e suficiência ou condição necessária e condição suficiente, nós estamos trabalhando com as frases condicionais, novamente as frases condicionais. Ou seja, aquelas frases que trazem como conectivo o uso do se então, tá certo? A implicação, lembra? Se João bebe, então João não dirige, tá certo? Por exemplo, então essas frases condicionais têm alguns detalhes, têm algumas formalidades a respeito delas que podem ser cobradas em prova. Por exemplo, nessas frases, por exemplo, se João bebe, João não dirige, Antes de tudo, o primeiro termo aqui, João bebe, tem nome. Tem um termo que designa ele. João bebe é o antecedente da frase. Ou qualquer termo que venha aqui na primeira proposição da condicional, esse primeiro termo, essa primeira proposição, sempre será antecedente. Sempre será a proposição antecedente. E a próxima proposição, mesmo tendo o então implícito aqui, nada perderia o sentido se eu colocasse se João bebe, então João não dirige, após o então, ou após a vírgula aqui, após o então subentendido, essa segunda parte, essa segunda proposição, é chamada de consequente. Proposição consequente. Então a gente memoriza apenas o seguinte, a primeira é o antecedente, e a segunda é o consequente. E essa questão de necessidade e suficiência fala o seguinte, nas frases condicionais, o termo antecedente exerce uma condição suficiente para o consequente. E o termo consequente exerce uma condição necessária para o antecedente. Professor, não entendi nada. Pois é. Então eu criei um macetezinho para você entender isso aí de uma maneira mais fácil. Nas frases que tem o se, então, que tem a condicional, portanto, se, então, vai ter uma primeira frase aqui e uma segunda frase. Você vai lembrar apenas isso. A primeira frase é suficiente para a segunda, e a segunda é necessária para a primeira. Então, a primeira é suficiente para a segunda, e a segunda é necessária para a primeira. Memoriza esse esqueminha. Se você memorizar esse esqueminha, você vai dar conta de fazer as questões. Primeira é suficiente para a segunda. Segunda é necessária para a primeira. Então está escrito aqui um macete. Primeira é suficiente para o segundo, segunda é necessária para o primeiro. Então, se você voltar lá, agora vai ficar mais simples. Se João bebe, então o João não dirige. Eu poderia dizer, João beber é uma condição suficiente para não dirigir. Poderia dizer também, João não dirigir é uma condição necessária para o João beber. Dentro daquele macetezinho. Primeiro é suficiente para o segundo, segundo é necessário para o primeiro. João beber, condição suficiente para não dirigir. João não dirigir, condição necessária para o João beber. Isso pode ser perguntado em prova. Tudo bem? Então, dado esse macete, dado essa explicação, vamos direto nas questões, porque é nas questões que nós vamos entender a cabeça dos elaboradores e como que isso é colocado em prova. Vamos lá? Vamos às questões. Pessoal, exemplo número 1. Considere que, se o dia está bonito, então não chove. Desse modo, pode ver que a questão é bem seca, ele nem fala o que ele quer, né? Ele joga direto nas alternativas. Então, nas alternativas, eu vou filtrar o que ele está pedindo de fato. Olha lá. Não chover é condição necessária para o dia estar bonito. Não chover é suficiente para o dia estar bonito. Chover é condição necessária para o dia estar bonito. Então, ele está falando de condição suficiente e condição necessária. Beleza? Olhando as alternativas, isso fica claro. Então, vamos lá. A primeira parte da frase é se o dia está bonito, então não... E a segunda? A primeira é se o dia está bonito, e a segunda, então não chove. Então, a gente sabe pelo macete, este daqui é suficiente para o segundo. Vamos ver se nós já encontramos essa resposta. O dia estar bonito é suficiente para não chover. Vamos ver. O dia estar bonito, o dia estar bonito, o dia estar bonito é condição necessária e suficiente? Não. É só suficiente, não é as duas coisas. E outro erro, está escrito para chover, e aqui está escrito para não chover. Então, não temos resposta suficiente, não temos com a primeira, mas vamos ver se tem a segunda. A segunda é necessária para a primeira. A segunda é necessária para a primeira. Então, eu vou procurar. Não chover é necessário para estar bonito. Não chover, está aqui, está certo, é não chover mesmo. não chover é condição necessária, é condição necessária, porque é daqui para lá, para o dia estar bonito, para o dia estar bonito. Está certo. Já é a letra A nossa resposta. Então, procura o suficiente. Vamos ver. Não tem? Procura de lá para cá, o de lá para cá é necessário. O segundo é necessário para o primeiro. No caso, não chover é condição necessária para o dia estar bonito. Não chover é condição necessária para o dia estar bonito. Já é a letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Então, na primeira questão, nós ficamos atentos ao fato de ter não ali dentro, e aqui novamente aparece, se Viviane não dança, Márcia não canta. Se, poderia ler, então, Viviane não dança, então Márcia não canta. Não impede. Então, vamos procurar. Viviane não dançar é suficiente para Márcia não cantar. Vamos ver. Viviane não dançar, aqui está escrito dança, então já está errado. Viviane não dançar, Viviane não dançar, é condição necessária? Não. Daqui para lá é suficiente. Está errado. Viviane não dançar, é condição suficiente para Márcia cantar. Mas aqui está escrito Márcia não cantar. Então, está errado. Aqui está escrito cantar, e está escrito não. Está errado. Viviane dançar, está errado, porque ali está escrito não dançar. Então, não tem a primeira. Vamos ver se tem a segunda. Está aqui para lá. Márcia agora. Márcia não dançar é necessário. Márcia não dançar é necessário para Viviane não dançar. Márcia, Márcia não cantar, está certo? É condição necessária, necessária, está certo também. Para Viviane não, Viviane não dançar. Está certo. Então, a resposta certa aqui é a letra B. Novamente, nós temos de lá para cá. Márcia não cantar é necessário para Viviane não dançar. Tem que ficar atento para o não, porque se não tiver, provavelmente vai estar errado. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Pessoal, questão número 3 traz uma linguagem diferente. O indivíduo ser contador é condição suficiente para ele ter condições de trabalhar no ramo de auditoria. Então, quando ele fala que é condição suficiente, ele está falando que essa é a primeira parte. O indivíduo ser contador é a primeira proposição. Suficiente para a segunda. Então, poderia ler assim, se um indivíduo é contador, esquece isso aqui, então, ele tem condições, então, ele tem, vou colocar assim, tem, condições de ser, de trabalhar, no ramo de auditoria. Se um indivíduo, vou colocar assim, é contador, então, ele tem condições de trabalhar no ramo de auditoria. Uma coisa que muita gente se esquece é que a ideia do se, então, também pode ser a ideia do todo. Poderia ler assim, isso aqui é equivalente, poderia ler, se o indivíduo é contador, então, ele tem condições de trabalhar no ramo de auditoria. Mas eu posso ler assim também, o se, então, pode ser trocado pelo todo. Todo indivíduo que é contador tem condições de trabalhar no ramo de auditoria. Todo indivíduo que é contador tem condições de trabalhar no ramo de auditoria. E aí, eu iria interpretar isso. Entra A. Então, todos que têm condições de trabalhar no ramo de auditoria são contadores? Não é isso que foi falado. foi falado ao contrário. Todo contador tem condições de ser auditor. Não é a mesma coisa. É a mesma situação seguinte. Todo Cuiabano é Mato Grosso. Mas o contrário não é válido. Não posso falar que todo Mato Grosso é Cuiabano. Certo? Então, da mesma forma, todo contador pode ser auditor. mas não posso inverter. Aqui está invertido. Não é a mesma ideia. É possível que alguns contadores não tenham condições de trabalhar no ramo de auditoria? Errado. Porque o Cia, então, traz a ideia do todo. Todo contador tem condições de ser auditor. Então, está errado. Letra C. Um indivíduo que não tem condições de trabalhar no ramo de auditoria nunca será o contador. Nunca é o contador. Está certo. Então, se ele não tem condições de trabalhar no ramo de auditoria, ele jamais será um contador. Por quê? Porque todo contador pode ser auditor. Beleza? Questão um pouquinho diferente. Se for necessário, refaça ela. A alternativa certa é a letra C. Todo contador pode ser auditor. Então, isso aqui está errado. Aqui está falando que... Isso aqui está certo. Aqui está escrito o quê? Um indivíduo que não pode ser auditor, então, também não pode ser contador. É isso aí. Beleza? A maioria dos indivíduos... Não posso falar a maioria nem a minoria porque ele não fala de quantidade. Os indivíduos que têm condições de trabalhar no ramo de auditoria sempre serão contadores? Não, não é ideia de sempre. Então, os auditores... Os auditores são ao contrário. Alguns auditores são contadores. Por quê? Porque todo contador pode ser auditor. Mas o contrário não é válido. Falamos, inclusive, na letra A. Resposta certa é a letra C. Vamos para a próxima. Pessoal, última questão sobre esse assunto de suficiência e necessidade. Uma assertiva aqui, um pouco diferente também, só para a gente discutir o enunciado. Às vezes, o enunciado está muito complexo e a gente coloca a questão num patamar que ela não está de verdade. A questão aqui é mais simples, então é só entender um detalhe aqui. O teorema fundamental da aritmética afirma que se N for um número natural diferente de 1, então N pode ser decomposto como um produto de fatores primos, de modo único a menos da ordem dos fatores. Muito complexo esse texto, né? Mas o que me importa aqui é o uso do se então. Ele fala, se N for um número natural diferente de 1. Até aí eu tenho uma proposição. Vírgula. Então, dali para lá nós temos outra proposição. Então vamos lá. julgue o item subsequente que reescreve, né, de modo correto em equivalente o enunciado assim. É condição suficiente. Ó, então pronto. Se é suficiente, quem que é a parte? A primeira parte é suficiente para a segunda. Ele fala, é condição suficiente que N seja um número natural para que N possa ser decomposto como um produto de fatores primos, de modo único, a menos da ordem dos fatores? Vamos ver. condição suficiente é a primeira parte. E aqui embaixo está escrito assim, ó, é condição suficiente que N seja um número natural. Mas a primeira parte não fala só isso. A primeira parte fala, se N for um número natural diferente de 1. Ele falou um pedacinho, mas não falou tudo. Então deveria ser, N número natural diferente de 1 é uma condição suficiente para N poder ser decomposto por um produto por um produto de fatores. Qual é o erro dessa questão? Ela está errada. O erro é que ele falou que é suficiente que ele seja um número natural. Mas aqui não está escrito isso antes da vírgula. Está escrito N número natural diferente de 1. Ele comeu essa parte aqui, ó. Ele escondeu essa parte. Não pode esconder uma parte, tem que ser a frase inteira. Tudo que está antes do então é o suficiente. Tudo, todo esse bloco é o suficiente. Ele ocultou essa parte diferente de 1, ele escreveu só natural. Não pode ocultar. Tem que ser tudo. Então está errado por quê? Por um motivo simples. Ele não colocou a frase inteira. Ele deveria colocar a frase inteira falando que essa frase inteira é suficiente. Ele não pode falar só número natural. Ele tem que falar número natural diferente de 1. Beleza? Então tem que colocar a frase toda que está antes do então. Toda essa primeira proposição é suficiente. Galera, essa foi nossa aula sobre condição suficiente e condição necessária. Beleza? Até a próxima! Beleza? 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 Beleza?